Olá amigo criador que acompanha a Pro Rural, aqui é o professor Clédos, nós estamos hoje numa propriedade que trabalha com cria, recria e engorda Fica até o final do nosso vídeo, nós vamos estar dando dica importante para você sobre a vantagem do Creepfeed Olha aí a bezerrada e o gado lá fora, comendo também a suplementação, vejam você aí o peso desses bezerros Olha aí, você que é criador, olha que cena bonita, o que é esse cercado? Será que é bezerro de leite? Não, isso aqui é a Berdim Angus, feito em ATF, nós também temos vídeo aí falando sobre ATF, tem um Nelore aí que nasceu temporão no meio Mas é a Berdim Angus, e tem alguns que já são 3 quartos, que já é filho dessas Angus aí, fêmeas primíparas, suplementadas Veja você como é importante, o gado fica manso, tem umas nuvilas aí mais cuidadosas Mas isso aqui é a Berdim Angus, produto de cruzamento industrial E tem umas mães carinhosas lá, que fica querendo proteger o filho aqui dentro, já já vai dar uma vida de cacetada Aí, aí o rebanho E essa aqui tem habilidade materna, eu vou até pegar um raminho aqui, ó Senão já já ela vai querer vir em mim Aí, aí, eu aqui com um galho aqui de assar peixe Mas essa é ligeira, tem bezerro aqui com 5 meses de idade E o primeiro ATF que está completando 7 meses daqui uns 20 dias Então tem bezerro de 6 e de 4 meses indo para 5 Olha aqui, esse daqui, ó, pelo mais longo Já é 3 quartos E a mãe está querendo vir em mim de todo jeito Olha aí Olha aí Essa não está com brincadeira não Olha aí a diferença, pelo mais longo esse primeiro animal É porque Ele já é 3 quartos Olha aí cada bezerro Já foi pesado alguns aqui Já tem bezerro com Um peso bem elevado E a bonitona ali quer me pegar Já já vou ter que entrar dentro do Creepfeed Ei, ei Pessoal, aqui, ó O Nelore Não foi perdido, não Foi ATF É que acabou o semi no dia Olha o Nelore também, como fica manso Por quê? Porque recebe comida no coxo É o macho Nelore E ATF Olha aí como é que o gado fica manso E aí mostrando para vocês Nós estamos usando uma ração aqui Com média de 22% de proteína bruta Fica essa dica da ProRural Então vocês vejam que é muito importante Esse manejo bem feito Dessa bezerrada E aí vai direto para o confinamento É uma técnica que nós já usamos há 20 anos atrás E agora como está tendo uma premiação Pelo melhor preço do produto Né, quem tiver qualidade Consequentemente nós vamos estar Pegando esses mais pesados aqui Mas nós vamos pôr provavelmente todos No confinamento Olha aí, o pitoquinho está aqui Aê, pitoquinho Esse aqui é o genético Amigo criador Então vocês estão vendo Que a tecnologia chegou para ficar Essas fêmeas primíparas Que vocês estão vendo aí atrás Nós fizemos uma suplementação Esse ano foi um dos anos piores Anos de seca Que nós tivemos aqui na região Teve geada também E o que que aconteceu? Suplementou Eram fêmeas primíparas E foi feito a primeira ETF Deu 68% de fertilidade Na primeira inseminação Na segunda deu 65% Somando esse total Deu 85% de fertilidade Mostrando que Que quando você tem Uma suplementação muito boa Consequentemente o resultado Vem seguida Bezerro pesado E fertilidade alta Fica aqui a dica da Pro Rural Para você Deixe aí nos comentários Eu quero ganhar o boné da Pro Rural E no final do mês Estaremos sorteando um Para você Maior evento de pastejo Rotacionado na internet 100% gratuito 100% online Clique no link da descrição E garanta já a sua vaga E a equipe está aqui Estamos tentando curar um bezerro Aqui meu bezerro 10 a 0 para o bezerro Já escapou aqui de dentro Eita bezerrada Olha aí Agora estão entrando de novo Nós vamos tentar curar aqui A bezerrada saiu Mas já já encosta E aí vocês estão vendo Como é importante O bom manejo Eu estou dentro do Creep Feed Ele pode ser limitado Pela altura E pela largura Então aqui no caso Foi feito pela Altura E aí tem umas cruzadas Aqui no meio também Essa daqui é uma leiteira Porque a mãe era leiteira Na verdade Pessoal E fica a dica aí Da Pro Rural Então uma ração No Creep Feed O ideal é De 20 a 25% De proteína Pelo menos E olha aí A carinhosa aí Estava querendo Vim em mim Eu estou dentro agora E aí é o seguinte E quanto que come Do peso vivo Pelo menos 2% do peso O ideal Para dar um resultado positivo Se você quiser Suplementar à vontade Melhor ainda Aqui está comendo Aproximadamente 1,5% Do peso vivo Mas o ideal É deixar à vontade É o que nós vamos fazer agora Para dar um alto ganho Nessa fase final Aqui da Abzerrada E olha a fertilidade Também das novilhas Que eram primípras Já estão indo para a segunda cria Que deu 85% de fertilidade Em um ano Que nós sofremos muito Com seco e com veada Então vocês vejam Que suplementou Não é gasto É investimento Então lembrando A Pro Rural É uma empresa também Que faz projeto De pastejo rotacionado Em área de confinamento Esse machinho aqui É um 3,4 A mãe dele já é Aquela ali Aliás é parecido com a mãe Estrelinha Cabeça branca Então já é um 3,4 Ano Você vê que ele é menor E esse daqui também é outro Tem um pelo Maior Estamos aqui com o Murilo Zanetti Foi aluno nosso Fez agronomia Agora é professor Está cuidando do gado aqui Criador de ovelha Mexe com cria Recria e engorda E aí Murilo Está dando resultado aí O Cripe Feed Primeiro ano Experiência Suplementando gado na seca O que você me fala Para nós é uma coisa bem nova Porque nós nunca tivemos cria Aqui na propriedade Mas nós estamos gostando Principalmente Quando você olha E vê Esse tipo de animal Que está dando O resultado É a hora E vê que o investimento Valeu a pena Exatamente E o Murilo falou certo No caso A bezerrada Nessa fase É investimento Que ele melhora Muito a conversão alimentar Então Não é custo Não é Murilo É investimento Você desmamava bezerro Aí quanto que o pessoal Desmama de média O pessoal que a gente compra Vende bezerro para nós Desse mesmo padrão Assim De genética E chega aqui Desmamado com oito meses 220 225 quilos de média Isso Os nossos estão com sete E já está dando Mais de 250 Não na média Mas os mais pesados 260 quilos Isso E a previsão Desmamar com oito meses Chegar nos 300 quilos 310 quilos para mais O duro Enquanto você faz a cria Você só vê o animal Comendo O investimento E você Acaba pensando um pouco Será que está valendo a pena? Mas quando você vê o resultado Aí vem um sentimento Gostoso De que realmente É um investimento Isso Parabéns Murilo Ao Elton Pai dele que também apoia Está sempre junto E vê uma bezerrada Dessa daqui Isso é um orgulho Uma satisfação Por que que dá certo O creep feeding A conversão alimentar De um boi no confinamento A média é 10 para 1 10 quilos de matéria seca Para 1 quilo de peso vivo Nessa fase Que vocês estão vendo aqui O creep feeding Para você que é criador Que mexe com bovino de corte Mexe com cria A média é 3,5 4 para 1 A conversão alimentar Porque é uma fase inicial Onde ele está Crescendo o tecido ósseo Muscular E adiposo A gordura Por isso que dá um resultado Praticamente a conversão alimentar Nessa fase de creep feed É igual a conversão alimentar De suínos Que tal o colaborador O braço direito E o esquerdo aí E você gosta Ficou manso ou não? Manso ó Olha a bezerrada Como fica mansa Quando trabalha com creep feed Parabéns aí pelo trabalho Emerson Então aí encerramos Mais esse vídeo para você Lembrando que toda Segunda e quarta-feira A Pro Rural Às 19 horas Tem um novo vídeo para você Sucesso E até a próxima